LADAINHA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS TEM DE PEDADE DE NÓS FILHO, REDENTOR DO MUNDO, QUE SOIS DEUS, TEM DE PEDADE DE NÓS ESPÍRITO SANTO, QUE SOIS DEUS, TEM DE PEDADE DE NÓS SANTÍSSIMA TRINDADE, QUE SOIS UM SÓ DEUS, TEM DE PEDADE DE NÓS CORAÇÃO DE JESUS, FILHO DO PAI ETERNO, TEM DE PEDADE DE NÓS CORAÇÃO DE JESUS, FORMADO PELOS CABELOS DO ESPÍRITO SANTO NO SEIO DA VIRGEM MÃE CORAÇÃO DE JESUS, UNIDO SUBSTANCIALMENTE AO VERBO DE DEUS CORAÇÃO DE JESUS, DE INFINITA MAJESTADE CORAÇÃO DE JESUS, SANTO TEMPRO DE DEUS CORAÇÃO DE JESUS, TABERNÁCULO DO ALTÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS, CASA DE DEUS E PORTA DO CÉU CORAÇÃO DE JESUS, FORNALHO ARDENTE DE CARIDADE CORAÇÃO DE JESUS, RECEPTÁCULO DA JUSTIÇA E DO AMOR CORAÇÃO DE JESUS, CHEIO DE BONDADE E AMOR CORAÇÃO DE JESUS, ABISMO DE TODAS AS VIRTUDES CORAÇÃO DE JESUS, DIGNÍSSIMO DE TODO O LOUVOR CORAÇÃO DE JESUS, REI CENTRO DE TODOS OS CORAÇÕES CORAÇÃO DE JESUS, NO QUAL ESTÃO TODOS OS TESOUROS DA SABEDORIA E CIÊNCIA CORAÇÃO DE JESUS, NO QUAL HABITA TODA A PLENITUDE DA DIVINDADE CORAÇÃO DE JESUS, NO QUAL O PAI PÕE AS SUAS COMPLACÊNCIAS CORAÇÃO DE JESUS, DE CUJA PLENITUDE NÓS TODOS PARTICIPAMOS CORAÇÃO DE JESUS, DESEJO DAS COLINAS ETERNAS CORAÇÃO DE JESUS, PACIENTE E MISERICORDIOSO CORAÇÃO DE JESUS, RICO PARA TODOS OS QUE VOS INVOCAM CORAÇÃO DE JESUS, FONTE DE VIDA E SANTIADE CORAÇÃO DE JESUS, PROPICIAÇÃO PELOS NOSSOS PECADOS CORAÇÃO DE JESUS, SATURADO DE OPROBRIOS CORAÇÃO DE JESUS, ATRIBULADO POR CAUSA DE NOSSOS CRIMES CORAÇÃO DE JESUS, FEITO OBEDIENTE ATÉ A MORTE CORAÇÃO DE JESUS, ATRAVESSADO PELA LANÇA CORAÇÃO DE JESUS, FONTE DE TODA A CONSOLAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS, NOSSA VIDA E RESSURREIÇÃO CORAÇÃO DE JESUS, NOSSA PAZ E RECONCILIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS, VÍTMA DOS PECADORES CORAÇÃO DE JESUS, SALVAÇÃO DOS QUE ESPERAM EM VÓS CORAÇÃO DE JESUS, ESPERANÇA DOS QUE ESPERAM EM VÓS CORAÇÃO DE JESUS, DELÍCIA DE TODOS OS SANTOS CORDEIRO DE DEUS, QUE TIRAS OS PECADOS DO MUNDO PERDOAI-NOS SENHOR CORDEIRO DE DEUS, QUE TIRAS OS PECADOS DO MUNDO OUVIR-NOS SENHOR CORDEIRO DE DEUS, QUE TIRAS OS PECADOS DO MUNDO TEM DE PIEDADE DE NÓS JESUS, MANSO E HUMILDE DE CORAÇÃO FAZEI NOSSO CORAÇÃO SEMELHANTE AO VOSSO OREMOS DEUS ONIPOTENTE E ETERNO OLHAI PARA O CORAÇÃO DE VOSSO FILHO DE LETÍSSIMO E PARA OS LOUVORES E AS SATISFAÇÕES QUE ELE EM NOME DOS PECADORES VOS TRIBUTA E AOS QUE IMPLORAM A VOSSA MISERICÓRDIA CONCEDEI BENIGNO PERDÃO EM NOME DO VOSSO MESMO FILHO JESUS CRISTO QUE CONVOSCO VIVE E REINA POR TODOS OS SÉCULOS DOS SÉCULOS AMÉM